MÚSICA Comecei a me isolar no mundo dos livros muito cedo. Parti por vocação pessoal, porque ainda em casa tinha muitos livros, e parte pelo meu fracasso completo em todas as outras áreas da experiência humana. Como jogar bola, seduzir as garotinhas. E aqui onde a gente está, tinha uma biblioteca municipal. Saia com os livros e voltava uma semana depois, e eu lia Romance Policial, Romance do Terror, Stevenson, Aventura, Iguém Fonseca, Machado de Assis, eu misturava tudo. E essa época fomentou certas coisas na minha cabeça que eu só vim entender muito depois. Porque a minha primeira opção não era ser escritor. Eu tocava em banda, tocava guitarra, estudia economia. Não foi uma escolha óbvia. Aliás, acho que nesse caso não chega nem a ser uma escolha. Eu acho que eu não tenho muita opção. Eu sou um escritor que não tenho outro emprego que não seja um escritor. Porque eu faço coisas na televisão. Mas a minha primeira opção é realmente escrever. É uma vida um pouco desregrada porque eu não tenho horário. Isso parece sedutor e maravilhoso, mas na verdade não é. Eu posso estar tomando chope num bar ou tomando café com meus amigos e vou estar pensando naquilo que eu tenho que escrever o tempo todo. E tentando atrair as coisas do mundo para aquilo que eu tenho que escrever. E isso é um trabalho de dedicação integral. Você sonha com o que você está escrevendo. Quer dizer, nem quando dorme você para de trabalhar. Em certo sentido, você não tem horário para nada. Você não trabalha. Mas eu trabalho o tempo todo. Se você não tiver um motivo irresistível, um desejo irresistível de contar alguma coisa para você mesmo, ou seja, de criar um sentido novo no mundo, na sua experiência, não tem o que escrever. A literatura é uma coisa que você faz sozinho, isolado do mundo, tanto que lidar o tempo todo com a linguagem que é constituída de pedras, de blocos, que são as palavras das letras, que às vezes não se encaixam muito bem. Então, você é uma espécie de camelo carregando esses grandes blocos para construir uma piramidezinha por dia. se você enxerga a opção de não escrever, não deve escrever. Tchau. 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 Tchau.